Então, vamos lá. Eu quero que vocês abram a mente, porque o que eu vou ensinar aqui para vocês, às vezes vai bater de frente com o que vocês aprenderam no marketing digital. Tem muitas coisas aqui que batem de frente com muitas coisas que vocês aprenderam no marketing digital. Então, abra sua mente e vamos com humildade aceitar um novo ponto de vista e entender que existem outros pontos de vista diferentes até mesmo dos grandes players. Do que eles ensinaram para vocês. O que eu vou ensinar para vocês aqui é uma estratégia que hoje está funcionando. Hoje é a melhor estratégia para você ganhar dinheiro de maneira rápida. Nas lives que eu faço, é comum as pessoas falarem isso aqui. Comecei em 30 dias e faturei mais de R$ 2.000. Bruno, até hoje o treinamento é mais completo e, claro, principalmente gratuito. Nunca vi nada igual. Em 30 dias vendi mais de R$ 2.000. Essa semana eu coloquei R$ 50,00, voltou R$ 250,00. Em uma semana, com o método Carvalho, eu investi R$ 128,00 e ganhei R$ 562,00. Então, é muito comum depoimentos como esse aqui. Eu recebo todos os dias. Isso são depoimentos naturais. As pessoas... Eu não cobro depoimentos das pessoas. Elas simplesmente, por gratidão, por felicidade, vão lá e comentam no meu Instagram. E toda hora eu reposto, nos grupos eu reposto. Claro que tem pessoas que não conseguem. E, por incrível que pareça, tem um ponto em comum das pessoas que não estão conseguindo resultado. Sabe qual é? Elas não assistem minhas aulas. É incrível. As pessoas que não estão conseguindo resultado, que às vezes comentam, ah, eu não estou conseguindo vender. É incrível. Você sonda um pouquinho e essa pessoa, ela não assistiu as aulas. Estou tendo dificuldade no atendimento que não sei o quê. Você assistiu o curso da Bruna? Quem é Bruna? Não assistiu. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse método, chamado Método Carvalho, e eu já vou explicar o nome. O nome é porque quando eu apresentei isso pela primeira vez, teve um afiliado que ficou tão impressionado com o método que falou que o método é do... Eu entendi a referência. Para não ficar um nome muito agressivo e o Facebook não bloquear a gente, batizamos por Método do Carvalho, porque não tem método igual a esse hoje na internet. Lançamento. Você pode fazer lançamento meteórico, lançamento semente, lançamento interno, lançamento externo. Você não vai conseguir. Nenhum tráfego direto. Por melhor que o produto seja, você não consegue ter um faturamento e um ROI como esse. Tráfego orgânico piorou. É um método realmente diferente de todos. É mesmo? Diferente de todos. Para começar, o Método Carvalho, ele não foca em um produto e não foca em um lixo. Esse método você vai ter acesso, você vai divulgar vários produtos de uma vez. Vários produtos de uma vez. E aí entra a primeira contradição do marketing digital. Porque no marketing digital, quando você começa a estudar, todo guru, todo grande player vai incentivar você a focar em um nicho. Você tem que focar em um nicho e ser especialista em um nicho que não sei o que, que não sei o que. É minha mãe nicho. Então, primeira coisa, esquece nicho. Tá? Nicho vai ser isso aqui. Aqueles negócios que você coloca na parede. Nicho para você colocar livro. Nicho vai se tornar isso, tá? Então, esquece esse negócio de um nicho que você vai se concentrar em um nicho. O Método Carvalho não é isso, tá? O Método Carvalho, você vai se concentrar num evento. Exatamente isso. O Método Carvalho é um evento onde as pessoas vão estar ali para escolher, para encontrar um produto que se adapte a ela. Interrompemos esse vídeo para um comunicado urgente. Se você é afiliado e está em procura de uma estrutura própria, completa e gratuita, com ferramentas espetaculares, assista esse vídeo que está aparecendo aqui em algum lugar ou está na descrição onde está escrito estrutura completa para afiliados. Você vai conhecer a maior e mais completa estrutura para afiliados, 100% de graça, com treinamentos, com tudo que você precisa para começar a vender na internet. Então, não perca tempo, termina de assistir esse vídeo e vai na descrição aqui desse vídeo ou em algum lugar para você conhecer a nossa estrutura, para você vender produtos da Hotmart. Um forte abraço, te espero lá. É como se fosse uma feira. Então, na verdade, o método Carvalho, ele é diferente, ele não foca em um nicho. É mais ou menos assim, imagina, eu já até falei a experiência, imagina o seguinte, tem várias pessoas, imagina ali, tem várias pessoas, tem uma pessoa e cada pessoa, ela está interessada em um produto diferente. Essa pessoa aqui, ela tem interesse no curso de auxiliar administrativo. Já essa pessoa aqui, ela tem interesse no curso de, vamos lá, salgados, um curso de salgados. Essa pessoa aqui, ela está interessada num curso de empreendedorismo, talvez de móveis. E essa pessoa aqui está interessada num curso de, por exemplo, vamos lá, informática. Oh, será que não? Beleza. O que que acontece, quando você divulga um curso só, um produto só, então você foi lá e se afiliou a um produto só, um curso, auxiliar administrativo. Beleza. O que que acontece? Quando você se afilia a um curso, você vai fazer um anúncio e esse anúncio seu, ele vai alcançar todas essas pessoas aqui. Por mais que o Facebook seja bom encontrar públicos para o seu produto, ele sempre vai atingir uma gama grande de pessoas que não estão interessadas no seu produto. Certo ou errado? Você sempre vai alcançar pessoas que não estão de fato interessadas no seu produto. Então o que que acontece? O seu anúncio vai alcançar todas essas pessoas aqui. Só que você só vai vender para uma pessoa. Você só vai ter uma venda. No método Carvalho, no método Carvalho, vamos colocar aí de MC aqui, método Carvalho, você vai fazer um anúncio e vai alcançar todas essas pessoas também. Você vai gastar a mesma quantidade que você gastaria anunciando aqui auxiliar administrativo. Só que vai ter uma diferença. Enquanto que aqui você fez uma venda, no método Carvalho, você vai fazer a venda do auxiliar administrativo, você vai fazer a venda dos salgados, você vai fazer a venda do móveis, você vai fazer a venda do informática. Então aqui você vai gastar a mesma quantidade em anúncios e vai fazer quatro vezes mais venda. Por quê? Porque você não focou em um nicho. Então essa é a grande primeira diferença. Tá, Bruno, mas como é que funciona? Tá bom. Tem uma visão geral de como funciona o método Carvalho. Então, como funciona? Funciona da seguinte maneira, meus queridos. Nós vamos fazer um anúncio específico para uma cidade. Uma cidade pequena. Por que cidade pequena? Eu morei minha vida toda em cidade pequena e cidade pequena tem uma coisa muito diferente de cidade grande. É, realmente. Talvez quem é de cidade grande talvez nunca vai entender porque eu não morei em cidade pequena. Existe o gatilho da novidade e do evento na cidade. Quando surge uma oportunidade, um evento especial específico para aquela cidade, é surreal, é incrível. Por exemplo, cidade grande, cidade grande. Quando anuncio um circo na cidade grande, eu aposto que o impacto de um anúncio de um circo na cidade grande é muito fraco. Não é verdade? Eu acho que poucas pessoas vão num circo numa cidade grande. Gente, mas quando é cidade pequena, é incrível. O pessoal vai porque não tem. Gente, quando anuncio um circo na cidade pequena, vai a cidade inteira. Vai a cidade inteira porque é uma novidade. É um evento. Não tem. Não tem. Na cidade pequena não tem nada. E aí, quando o circo vai, o pessoal vai. Outra coisa interessante na cidade pequena, concurso público. Quando tem um concurso público para uma cidade pequena, todo mundo quer fazer o concurso. E não importa que área seja. É uma oportunidade de emprego. Cidade pequena geralmente não tem muita oportunidade de emprego. Não tem. Então, quando surge um concurso público, ele se torna, ele tem uma, um poder muito grande e a informação se espalha, a notícia se espalha de uma maneira tão surreal que é incrível. Cidade grande tem uma, tem concurso e as pessoas nem sabem que teve. As pessoas nem ficam sabendo que teve. Então, cidade pequena tem um ar especial de evento, de novidade muito poderoso e a gente vai usar isso no nosso favor. Então, nós vamos escolher uma cidade pequena. Essa cidade, nós vamos, a princípio, então, nós vamos pegar uma cidade, nossa, que letra horrível. É verdade. Nós vamos pegar uma cidade de até 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. Tá? Ah, e Bruno, tem uma cidade de 500 pessoas. Não compensa, né? Compensa. Tem uma cidade de mil compensa, cidade de 2 mil compensa. Então, é cidade pequenininha mesmo de até 40 mil. É surreal, é surpreendente o resultado que pode ter. E aí, o que nós vamos fazer com essa cidade? Nós vamos divulgar um evento especial. Nós vamos anunciar esse evento especial. Ele vai ter um nome de um projeto. Então, esse nome, esse nome, eu vou citar dois exemplos de que, de nomes que eu já usei. Talvez você nem conheça. Projeto Jovem Empreendedor. Certamente que sim. E aprenda uma profissão. Já usei outros nomes também, de projetos. Trabalha Brasil, Trabalha Brasil. Deixa eu ver. Já usei siglas também. Fundo de Amparo ao Estudante e Trabalhador. Fundo de Amparo ao Estudante e Trabalhador. Faete. Já usei isso aqui também. Então, esses eventos aqui, nós vamos divulgar na cidade e esses eventos, eles têm algo interessante. Eles têm principalmente cara de projeto social. Eles têm cara de projeto social e eles têm escassez. ou seja, a escassez é algo que a gente precisa trabalhar muito e muito bem. A escassez ela vai trabalhar muito bem. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo e as pessoas despercebem a importância disso. A escassez é fundamental. E aí, qual que é o objetivo disso aqui, desse evento? Esse evento, ele simplesmente vai dar o trabalho de captar leads. Captar leads. Veja que esse evento não é a venda. Isso aqui não é venda. Tá? Ó, não é venda. A venda não acontece no anúncio. Isso aqui é um erro muito grotesco que as pessoas cometem. Pessoal, redes sociais é uma ferramenta de atração e não de venda. As redes sociais, os anúncios é uma ferramenta de atração e não é uma ferramenta de venda. Esse é um erro grotesco que até hoje, até pessoas que já estudam muito tempo no marketing digital não entenderam. Você tem que separar a diferença. Separar é isso aí. Facebook, Instagram, anúncios no Google não são feitos para vender. eles são feitos para atrair para um ambiente onde você faz a venda. Esse ambiente pode ser o seu WhatsApp, esse ambiente pode ser um ambiente offline, pode ser um atendimento presencial. Você pode fazer um anúncio convidando as pessoas para um ambiente presencial e ali fazer a venda. Então, a venda não é feita nas redes sociais. Os anúncios não são ferramentas de venda, são ferramentas de atração. Então, não adianta você preocupar em colocar preço, preocupar em usar gatilhos, em usar copies, porque as redes sociais não servem para vender. Não servem para vender. Elas servem para atrair. Anotem isso aí. Anotem aí no seu caderno. Os anúncios não servem para vender. Eles servem para atração. A venda é feita no seu WhatsApp, pode ser feita em um ambiente presencial, pode ser feito na página de vendas, ou seja, os anúncios não são feitos para vendas, são ferramentas de atração. E o objetivo dessas ferramentas, nesse caso aqui, nós vamos usar para captar leads. Esses leads, eles vão vir com uma mentalidade de que eles estão participando de um projeto social e que existe uma escassez muito forte. Então, você tem que, desde o início, confirmar o que está na mente desse lead. Que ele, de fato, está participando de um evento muito importante. Gente, eu não estou falando aqui de enganação. A gente está criando, de fato, um projeto, a gente está, de fato, criando um evento e a gente tem que confirmar isso na cabeça desse lead. Então, esse lead, desde o início, ele precisa ter a certeza de que está participando de um evento muito importante, tal como um projeto social, e que existe uma escassez em que, se ele bobear, ele perde a sua vaga, ele não tem chances de participar. E que você está ali avaliando, inclusive, para ver se ele pode participar ou não, certo? Você tem que dar, inclusive, esse ar de que pode ser que ele perca para que exista a escassez real. isso faz com que os leads, eles não venham prontos ou não venham com a mente de comprar. Isso é normal. Isso é normal. Ah, mas o lead, isso é normal. A qualificação da compra vai vir com atendimento. Então, a próxima etapa é um atendimento persuasivo, que vai converter em vendas. Que vai converter em vendas. Então, basicamente, essa que é a visão geral do método Carvalho. As partes mais importantes aqui, as partes mais importantes que eu diria, a número um, é essa daqui, o atendimento. Porque os leads, eles vão vir para você, mas você precisa fazer um bom atendimento. O bom atendimento vai converter esse lead em vendas. Vai converter esse lead em vendas. Chegamos ao final do vídeo e se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com uma pessoa que você acredita que esse conteúdo possa ser relevante. E aqui do lado, eu separei os melhores vídeos para você que é afiliado, você que está querendo vender na internet. Tem uma playlist aqui também de um curso completo e gratuito para você acessar. Então, aproveita e continua maratonando nossos vídeos. Te espero lá. Um abraço.